Oi amiga, nem te conto. Eu não sabia que a Gabi, ela tinha mudado de lugar. Ela falou que primeiro ela foi morar na França, daí depois ela foi falar que ela foi morar na Itália. Eu não tô acreditando nisso. Ai amiga, peraí, chegou alguém. Pode entrar! Pode entrar! Nossa senhora, tá bravo? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Onde você sente dor? Na sua cabeça? É dor de cabeça? Mas é muita? Médio ou pouca? Médio. Então, é... Então eu vou examinar aí uma receita pra vocês levar pra casa. Agora eu vou chamar meu ajudante pra gente ver o que tá acontecendo com a sua cabecinha. Pode vir, ajudante e papai! Senhor, pode me acompanhar. Pode sentar ali na maca, senhor. Senta aqui. Félio, você fez a triagem dele? Eu fiz. Quanto que ele tá de febre? Eu pensei que ele tá com dor de cabeça. Ah. Deixa eu escrever aqui, né? Quantos que ele tá de febre? Ele tá de médio dor de cabeça. Trinta e quatro graus, então. É, né? Ele tá também com muita costeira. Ah. Dor de cabeça. E é média. Vou dar uma contaminada nele. Agora com um pouquinho. Só pra gente limpar aqui pra ver. Dói quando passa assim? Assim também? Não. Pera, pera. Tem que ir pertinho, né? Eu tenho que ver um negócio. Ah, pera. Eu já sei o que é isso aqui. Isso aqui, você tem algum amigo que é maluco? Eles brincam de bater na cabeça do outro, alguma coisa assim? Ele tá com uma rachadura frontal no crânio aqui, ó. Deixa eu olhar no seu ombro. O ouvido parece que tá bom, né? Tá suja, hein? Tá suja, tem que limpar, né? Tá suja. Vamos fazer o seguinte? Senhor, agora eu vou testar, tá? O senhor tá bem... Pera aí, pai. Antes de eu fazer um negocinho... O quê? Dói? Dói? É bom, hein? Ó, tem que ir pra me ajudar. Mexi com o braço. Dói. É ali mesmo. É ali mesmo. Ó, a gente vai aplicar uma massinha seladora, tá? Na sua cabeça. Deixa eu aplicar um pouco. Isso aqui vai aliviar a dor e vai proteger você, tá? Por enquanto. Filho, lembra que o procedimento é lá, tá? Pode colocar dois aqui, ó. Ó, senhor, na verdade, agora eu vou passar o remédio pra você, tá? O seu remédio vai ter vitamina de laranja, tá? Aqui, ó, vou pegar mais vitamina de laranja ali no meu escritório. Daí eu boto num potinho pra o senhor levar, tá? Tá bom. E aí você tem que tomar três horas por dia, tá? Bom. Vamos lá, último retoque. Vamos tirar aqui a seladora e... Pronto. Eu vou recomendar... Você tem mãe? Qual que é o nome? Pode ser receitado de quilômetros por dia pra ele por 18 horas, tá, Pera? Ó, eu vou ver ali rapidinho. Só de quietinho. Porque vai. Vai. Alô, é a mãe do palhaço malvado? Então, daí ele veio aqui no médico e ele tá com um pouco de dor de cabeça, é. Daí eu vou receitar umas... Uns remedinhos... Eu vou receitar um de pirona, de laranja pra ele. Daí você tem que lembrar ele que ele tem que tomar três vezes por dia. Na hora de acordar, no café da manhã, na janta e no almoço. É claro. Tudo isso? Antes. Quatro vezes por dia, tá? Daí ele tem que tomar de dia a dia, tá? Por favor. Tchau. Depois você me fala o que aconteceu. Tchau, rapazes malvado. Ó, não se esqueça que tem que tomar quatro vezes por dia. Tchau. E, ó, é bom você levar pra sua escola pra tomar na hora do refeio. Melhoras. Próximo. Olá, senhor. Pode sentar aqui. É... Só esse tetinho pra ver. Alguns momentos depois... Agora eu vou ter que fazer uma triagem com você. Eu vi que o seu caso é bem grave. Eu vou te levar pro setor de cirurgia. Daí vai ser eu fazer a cirurgia e o meu assistente, Tiago. Senhor, por que o senhor tá rezando, senhor? Tô tremendo de medo. Não tenho o que fazer, senhor. Eu vou ter que fazer a cirurgia nesse rosto. Pode me acompanhar. Ó, a sua é a sala 7. Pode vir, por favor. Olá, doutora Pérola. Olá, bonzinho. Tudo bom? É que aconteceu um negócio. O caso dele é meio grave. A gente tem que levar ele pro setor 7 pra fazer uma cirurgia. Ah, esse é o paciente que vai fazer a cirurgia no rosto? Então tá, senta aqui pra ver o meu rosto. Eu vou explicar pra você como que vai ser o procedimento. Tá? Essa aqui é a sala 7. Basicamente, o procedimento, ele requer anestesia geral, tá bom? Então você não vai sentir nada no seu rosto. Ó, a gente vai fazer uma cirurgia local, tá bom? Você não vai sentir nada, você não vai sentir dor nenhuma. É uma cirurgia bem tranquila. Ah, eu vi que você é um pouco calvo aqui em cima. Então a gente vai ter que tirar um pouco mais de cabelo aqui atrás. Pra futuramente, né, o que ele precisa fazer é a gente conseguir implantar o novo cabelo dele e deixar o rosto dele um pouco mais novo, um pouco mais jovem. Deixa eu ver o negócio aqui. Tá vendo o excesso que ele tá aqui, filha? Tá enrugado, tá bem sujo. Olha, parece que tá muito duro. É, tem que trocar essa carcaça, deixar uma mais mole, sabe? Vamos lá, vamos começar o procedimento? E ó, o senhor tem que tomar banho, viu? Porque eu falei que eu vim aqui. Não, isso aí é desgaste. Pode deitar aqui, por favor, com a cabeça aqui. Pérola, vamos começar. Me dá anestesia, por favor. Isso. Vamos lá. Vai dar uma picadinha aqui, tá bom? 3, 2, 1 e... Pronto. Pronto. Não dormiu. Bom, gente, fizemos a cirurgia. Agora ele tá sedado. Agora nós vamos começar a remoção de toda a carcaça, de tudo que tem aqui, que é velho. E vamos começar a colocar a prótese nova na cara do palhaço bonzinho. Pincel, pérola, de retiragem. Isso. Pincel de retiragem. Deixa eu ligar aqui a câmera pra ver. Beleza. Preça a câmera, por favor, para olhar se tá tudo certo. Vamos ver se tá tudo certinho. Beleza. Impressa pra mim agora o pisturi. Isso. Agora a gente vai fazer a remoção aqui, tá? O procedimento que ele é meio... Ele tem essa lume aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó, eu vou segurar aqui a mão dele pra ele não se der. Ele tá dormindo, ó. Ele não vai acordar da anestesia. É isso aqui. Da anestesia. Ó. A hora que apertar, já vai soltar, ó. Ó. Tanto que subiu, tá vendo? Ó, aqui já vai sair, ó. Mais um pouquinho. Vamos com calma, porque é um procedimento delicado. Guarda o pisturi aí pra mim, por favor. Isso. Agora eu preciso da caneta pra marcação. Agora nós vamos fazer a retiragem aqui. Cadê? Eu vou fazer a outra retiragem. A gente vai fazer a retiragem aqui. E... E aqui na bochicha. E aqui na bochicha. Conceleiro. Tá. Perfeito? A gente vai tirar essa agora e vamos implantar a nova prótese do palhaço bonzinho. E aí... Vamos lá. 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 Beleza. Pode colocar. Pode colocar no braço. Isso. Beleza. Pronto. Vamos ver? Eu acho que a gente poderia colocar uma fita. Será que você quer colocar um esparadraco? Poderia colocar uma fita para segurar bem o furo aqui. Coloca então. Isso. Beleza. Agora vamos esperar duas horas e depois que passar duas horas nós vamos ver o resultado final do palhaço bonzinho. Duas horas depois. Galerinha, já fiz aqui. Está pronta a cirurgia. Você quer ver seu amigo? Pode entrar. Quer ver o palhaço? Vem ver a cirurgia. Pode entrar. O palhaço bonzinho que ele é uma cirurgia total no rosto. Procedimento bem legal. Silêncio. Agora eu vou ligar. A gente faz isso no dia. Na cabeça e na cara. Tchau. Você fala ou não dá para ela anotar? Obrigada. Qual é o motivo dessa ligação? A secretária dela. Ela tem que ter secretária. Ela é secretária e tem secretária. Então tá. Então pronto, gente, para revelar agora? É o valor do Pedro. Olhem. Olhem. Um palhaço. Que fofo. Ele está mais calmo em cima, né, gente? Que bonitinho. Ele pegou. Olhem. Do cabelo. Né, filha? Não, não, não. Não mexe, não mexe na prótese. Que lindo. Colocou um pouco de botox em cima e embaixo. Colocou lábio também para o enchimento labial? Não. Acabou de fazer cirurgia. Olha a sala de cirurgia. Olha a sala de cirurgia. Ficou muito bonito. Ficou muito bom. Tem uma cara limpa. Tem uma cara saudável. Sim, gostei. Parece chocando manga. Assim, a gente aumentou bastante as orelhas. Tadinho. Ele tá ficando triste. Tadinho. Tadinho do cabelo dele. É porque vai ter que fazer a cirurgia daqui, filho. Ele tá calmo. Só que vai botar um pouquinho mais de cabelo. Parece que... Eu acho que ele fez de propósito aí no Burger King. Pegar lanche de graça. Ah, será? É, do jeito que ele é comilão. Mas ficou bonitinho. Gostei, vamos ver. Mas a gente vai fazer cirurgia depois, né filha? Malhaço. Não gostei ele. Tem que aprender a escovar seu dente, viu? Porque tá tudo amarelando aí seus dentes. Ah, é verdade mesmo. Tá vendo? Tá até com baixo, ó. Ó. Ixi, tá vendo? Fica falando mal do palhaço bomzinho, né? Gente, ficou lindo, não ficou? Pelo menos ele tá carequinha. Só que ele não tá com baixo da você. Ó, o dente dele branquinho, ó. Ó. Colocou lente também? Colocou lente também, gente. Foi colocado lente, ó. Dente de vampiro. O seu palhaço. Tá parecendo dente de aranha. Ela tá brava, você tem que respeitar o amigo, né? Tem que respeitar. Não pode isolar. Não pode fazer bullying. É verdade. Com a aparência das pessoas. Você quer se ver? Leva ele lá no espelho que ele se vê. Só ele tá quem referiu. Você. Viu? Primeira vez que ele vai se ver depois da cirurgia. Vai, você vai se ver agora. Vamos ver ele lá. Faz o olho. Isso aqui. Isso, ali, ó. Vai lá. Uou! Tá no lado. Tá no meio. Vamos ver. Vai! Vai! Opa! E a 1, e a 2, e a 3, e já! Uau! Gostou, bonzinho? Ficou lindo. É, o sorriso bonito. Vai dar agora pra passear todo bonitão. A orelha é bonita. Dá pra escutar de novo, né? Gostou? Aê! Aprovado! O importante é se sentir bem, né? É isso aí. Então foi esse vídeo, meu amiguita mais linda da vida. Deixa o pessoal, não deixa o seu like para o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau! Ai, antes de terminar esse vídeo, o que vocês acharam do bonzinho? Coloca nos comentários. Tchau! 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 Tchau!